Gente, olha, homem é preso com arma na porta da residência na zona norte da nossa capital Terezina. Ele estava com outros dois homens que logo foram liberados e ele foi levado para prestar os devidos esclarecimentos. Mais detalhes na tela aqui do nosso Rota do Dia. Quem espalha pra geral é o Rafinha. Vai lá, diretor. Chegando aqui na central de flagrantes, mais uma ação da polícia militar do Rony. Olha aqui, um revólver calibre .38, municiado, duas intactas. Aqui o sargento Moraes trazendo mais essa arma de fogo tirada de circulação. Muito obrigado ao sargento. Vou contar agora a história. É o seguinte, eles estavam em rondas ali no bairro Primavera, na região norte de Terezina, quando três indivíduos sentados em uma calçada como não quisessem nada. A polícia achou estranho, né, pastor? Estranho. Cinco horas da tarde, não está no trabalho, não está assistindo ao dia TV. Está estranho. Vamos lá. Ficaram nervosos. Olha a arma. E eles disseram, um deles é para minha proteção. Dois foram liberados. E o terceiro acabou sendo preso por estar portando essa arma de fogo calibre .38, municiada, duas munições intactas. E o resultado, pastor? Central de flagrantes. Foi feita a abordagem com Deus e foi encontrar a arma de fogo. Em qual região da cidade? Foi na Primavera. Foi feito o levantamento, já tem passagem pela polícia, ele? Tem, tem passagem. O que ele alegou pela... Não, isso que é a proteção dele. O senhor já puxou o perfil desse homem? Ainda não, a gente vai puxar, mas os outros policiais conhecem ele já de outras ocorrências. Qual foi a reação dele no momento? Não, não teve tempo de reagir. Ficaram muito nervosos, né? Isso, ficaram nervosos pela presença da viatura. O mandante apareceu alguma vítima aqui, relatando? Não, não teve vítima ainda não. Eles estávamos lá sentados conversando, acho que ele não esperava que a viatura ia passar nesse momento. Os colegas que falaram para o senhor, que já tem, já o conhece, acreditam que estavam esperando aí uma pessoa para realizar um assalto, planejando uma parada aí, como eles falam? Pode ser, pode ser, eles estavam na esquina sentados conversando.